Qual é a ideia? O poder de polícia é uma ação do Estado em que, lembre-se, é a polícia administrativa agindo. Eu não estou falando de polícia judiciária, não estou falando do pessoal que prende, não é essa galera não. Eu estou falando de uma entidade com autoridade para poder estabelecer restrições e liberdades. Isso vai para fiscal, vai para auditor, vai para policial, inclusive. Então nós temos aí guarda municipal, polícia civil, todo mundo agindo junto também para garantir isso. Você vê comércio em várias cidades e vários estados, o comércio está fechado. Aí o que alguns empresários filhos gostam de fazer? Bota o cara para trabalhar do mesmo jeito. Pô, cara, brincadeira, né? O que aqueles caras fizeram? Não. As entidades policiais estão passando e se você por acaso estiver com o seu comércio aberto em local que é proibido, ou pelo menos o comércio que não esteja dentro da regulamentação, você vai receber uma multa e ainda vai ter compulsoriamente fechado. Sabe-se lá se mais coisa pode acontecer, sabe? Então, assim, é muito importante você notar o quanto que o poder de polícia está se tornando... Aliás, se tornando não, ele está sendo utilizado como grande arma para poder garantir que esse sistema do coronavírus, esse sistema de proteção do coronavírus realmente seja eficiente, tá? Continuando aí a nossa ideia, professora Cláudia Serpa na área, grande Claudinha, pô, bom dia, querida. Satisfação enorme ter você aqui comigo. Quando eu for começar a falar mal, quer dizer, falar do penal em relação à parte do coronavírus, eu te grito. Mas não que eu não vou falar porque eu não sou maluco, né? Eu não vou me meter. Continuando olhando lá a nossa Lei 13.979, outra coisa que o artigo 3º fala é o seguinte, ó, inciso 7º, requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa. Não tem nada de mais, nada de novo. Isso você está acostumado. É a requisição administrativa, que a Constituição já falava, né? Com indenização ulterior, aqui o cara não foi tão fresco a ponto de colocar ulterior, colocou posterior, né? E a possibilidade de ação do Estado utilizando patrimônio físico, de pessoa física ou jurídica, privado, para atender demanda da sociedade. Aqui não tem novidade nenhuma, a gente só tem a confirmação da possibilidade de utilização desse sistema. Voltando para a tela, autorização excepcional e temporária para importação de produtos, isso não me importa tanto. Eu queria que você notasse o seguinte, a partir do momento que você fala que você está dando poder de polícia para a administração pública poder reger, ela também está falando da questão de serviços. E é interessante que, assim, foi falado, quer dizer, é falado também aqui dentro, da questão de restrição de trabalho. E quando você fala em restrição de trabalho, putz, cara, e aí? Como é que vão ficar os serviços naturais que nós temos, os serviços essenciais que nós temos? Então eu queria trazer para você, quem está aí no YouTube já está na tela, pessoal do Instagram, o decreto número 10.282, também de 20 de março. Para você ver como é que nós pegamos essa live no momento perfeito, né, cara? Certinho, legislações saindo. Esse decreto, ele fez uma coisa que há muito tempo já era para ter sido feita, e não de uma forma tempestiva e desesperadora como a gente está vivendo agora. Já era para ter sido feita para o nosso trabalho poder render. Porque quantas vezes você, numa aula de administrativo, vou te ouvir para cá para você não ficar olhando com uma tela em branco e eu falando sozinho, apesar que o pessoal do Instagram está me fazendo companhia aqui, são os trouxas do YouTube. Então a ideia é a seguinte, um abraço, pessoal do YouTube, estou brincando, aí o pessoal perde inscrito e não sabe por quê. A ideia é a seguinte, quantas vezes você estudou no administrativo, você não ouviu o cara falar assim, ó, serviços públicos essenciais, não podem ser paralisados, princípios da continuidade, nhé, nhé, nhé. Aí você fica, porra, mas tá, o que é um serviço público essencial, né, cara? No final das contas, fica... E o que esse decreto fez? Ele foi, com base no artigo 84, inciso 4, por uma questão de decreto poder ser utilizado. Isso é poder normativo, tá, gente? Aliás, é interessante, você vê na cabeça do decreto, no uso da atribuição que lhe confere o presidente da república, artigo 84, inciso 4, poder normativo, que você aprende. O que é o poder normativo? O poder de editar uma norma para dar fiel execução a uma lei. Então, eu leio, eu tenho a Lei 13.979 de 2020, e essa lei, para ser melhor interpretada e aplicada, foi editada no decreto de regulamentação. Esse decreto é especificamente para poder resolver o problema que se desenvolveu quando se falou, olha, eu posso restringir serviços públicos também, menos aqueles que sejam essenciais. Aí, no artigo 3º, tá aqui, ó. As medidas previstas na Lei 13.979 deverão resguardar o exercício e funcionamento de serviço público e atividades essenciais a que se refere o parágrafo 1º. A Nanda tá perguntando aqui, e o decreto do governador também? Decreto do governador, decreto de presidente, de prefeito, aquela história do princípio da simetria, né? O que você confere ao presidente da república, você confere ao governador e também ao prefeito. Professor Domingos Cereja, 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 nossa, não tô... Gente, domingo de manhã, eu acho que eu tô bêbado já. Domingos Cereja, caraca, prazerzaço a tua presença aqui. Um show de professor e um parceirão, graças a Deus, aí, que o Alphacombe deu na vida a partir desse momento. Mas voltando, o que é serviço público essencial? Então, como funciona? Eu tenho uma lei e essa lei tem que ser regulamentada. Essa lei vai ser regulamentada normalmente por um ato do poder executivo, né? Lembre-se que o poder normativo pode ser exercido por qualquer ente que tenha competência. O poder regulamentar, que é uma consequência, só pode ser por chefe do executivo. Quando você aprende bem a diferença, o que você vai dizer pra mim? Dalmo, você é um completo do idiota. Porque você chamou de poder normativo o poder regulamentar. Eu até vou achar bonitinho você falar isso pra mim. Eu vou achar muito legal, cara. Mas muito legal mesmo. Porque você realmente entendeu o conceito de poder regulamentar. Só que você esqueceu que poder regulamentar é uma espécie do poder normativo, né? Então não me chama de idiota, não. Quer dizer, pode, mas não por isso. Você entendeu onde eu quero chegar? Isso é a demonstração do poder normativo, principalmente do poder regulamentar, referente à produção de decretos executivos ou regulamentos executivos. Então o artigo 3º vai trazer aqui uma porrada de inciso falando sobre o que são os serviços públicos essenciais. Beleza? Então assim, eu não vou ler o decreto, por favor, né? Até por uma questão de ter muita coisa ali. Mas eu queria te mostrar como que funciona. Você vê, falamos de poder de polícia. E agora eu posso falar com você, por exemplo, do poder regulamentar, do poder normativo. Agora, Dalmo, eu não consegui ainda entender por que uma autoridade competente pode chegar mandando em mim assim com toda essa empolgação. Lembre-se que o poder de polícia, além de tudo, ele é um poder que possui atributos do ato administrativo. Imperatividade, estabelecer uma ordem, presunção de legitimidade. Então você estabelece ali que há uma legalidade, há uma veracidade na ação do agente público. E principalmente a autoexecutoriedade. É na autoexecutoriedade que você encontra fundamento para o agente público poder compulsoriamente te levar a uma internação, te levar a realizar um exame, te levar a fechar o estabelecimento comercial indevidamente aberto. Então assim, esse decreto o que ele fez? Regulamentou os serviços públicos e todos os serviços essenciais para cadeia produtiva, alimentação e por aí vai. Então sensacional você ter essa ação complementar. Eu falei da portaria interministerial do ministro Sérgio Moro e do ministro Mandetta, que é um trabalho excepcional para a professora Cláudia Serpa, por exemplo, que estabeleceu ali qual é a atuação quando você não cumpre isolamento, quarentena, a questão penal. O que é isso? Poder normativo. Uma portaria interministerial é um poder normativo. Então é sensacional você ver como que, apesar daquele costume que a gente tem de falar que ah, o direito administrativo não faz parte da minha vida. Olha o quanto que o direito administrativo está caminhando do teu lado, cara, e você não está notando. O Hebert está perguntando, esse decreto vai ter efeito temporário igual a lei? Perfeitamente, tá? O problema é que assim, o decreto foi editado para regulamentar a lei. Ele fala especificamente, ó, segunda lei 13979. Claro que esse decreto pode servir para duas coisas. Primeiro, para transformar numa lei no futuro. Segundo, para virar uma medida provisória e, quem sabe, essa medida provisória ser convertida em lei e, finalmente, termos uma lei decente tratando sobre serviços públicos essenciais. E, finalmente, termos uma lei decente tratando sobre serviços públicos essenciais. E, finalmente, termos uma lei decente parfait. Obrigado.